Saí no Muximo uma noite pausada com os gambas da banda Procurava uma pausa, sem maca e sem estrilha e talvez uma dança Senti um balanço, senti um tremor Olhei para ti, o tempo parou e tudo mudou Chamei para dançar, o tempo andou Meus olhos arderam, minha voz tremou, meu mojima parou Tu és para mim, pedaço do céu Aquela dama para levar no altar Eu sou para ti, gincado de mal Teu corpo no meu doce, tá racha Brinca comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, vai cumpriar Brinca comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, vai cumpriar Nessa passada eu te encontrei, meti de lado e me apaixonei Gingado, malandro, balança atrevido Teu corpo no meu Ai, 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 ai Minha mão na tua, teu cheiro no ar Gingado, atrevido, doce, tá racha Encosta-te a mim, sente o meu vibrar Os dois somos um Doce, tá racha Se tu quer, fomos feito um para o outro Sabes que é, não há forma de negar Anda cá, sussurrando no ouvido Eu sei lá, onde isto vai parar Brinca comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, vai cumpriar Brinca comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, vai cumpriar Brinca comigo, vai comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, eu vou te dar a chá Brinca comigo, vai comigo, vai comigo, vai comigo Brinca comigo, eu vou te dar a chance Brinca comigo, vai gloriar Brinca comigo, vai gloriar